Maraú Tudo aqui é bem nativo És a pérola do sul Maraú A península da praia Onde a vista se espraia Num profundo verde azul Maraú Um recanto chamativo Tudo aqui é bem nativo És a pérola do sul Da Bahia És reserva de primeira E das praias brasileiras Conservaste o que é melhor Tem culinária Água pura excelente E agrada toda a gente Com seu mar e com seu sol Maraú De paisagem exuberante De alegria eletrizante Dos encontros de casais Dos aconchegos De amor eternecido És um verdadeiro abrigo Pra quem quer Que está em paz Maraú Maraú Um recanto Chamativo Tudo aqui é bem nativo És a pérola do sul Da Bahia Da Bahia És reserva de primeira E das praias brasileiras Conservaste o que é melhor Conservaste o que é melhor Tens culinária Água pura excelente E agrada toda a gente E agrada toda a gente Com seu mar e com seu sol Maraú De paisagem exuberante De alegria eletrizante Dos encontros de casais Dos aconchegos De amor eternecido És um verdadeiro abrigo Pra quem quer Estar em paz Música 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 Música